Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Gabriel, hoje eu vou estar trazendo um vídeo de uma gameplay de Pokémon Emerald, se vocês gostarem. Desculpem galera que eu vou usar cheat, que é o cheat do Rayquaza e do MasterCode, então não vai ser uma série porque eu tô usando cheat, eu não uso cheat quando é uma série, então vamos lá. Vou escolher os iniciais, se vocês curtirem, eu faço um vídeo como baixar Pokémon Emerald sem aquele bug no começo, eu ainda trago uma série desse vídeo no começo sem chat. Então vamos lá, eu vou escolher o TORTIC que é tipo um passarinho, sim. O mais forte dali, a impressão é o mais forte dali, né? A minha física agora tá certo. Aparição ZIGZAGO nível 2, quanto TORTIC nível 5. O Scratch, ele não tá totalmente traduzido, mas ele tá traduzido, eu não queria que ele visse traduzido, mas eu queria que ele visse pelo menos 100% traduzido. Queria pelo menos, não ter aquele bug lá do começo que não vou dar, aí não teve aquele bug. Ah, mentira. Galera, eu pus a música de fundo, né? Se você tá vendo, tá bem legal a música de fundo. Eu colhi, babá. Scratch. Se tiver desvisualização, né? Igual o outro. Se tiver 3 visualizações no mesmo dia, eu trago uma série do Pokémon Maroult. Galera, eu vou explicar pra vocês por que não teve Poké Aventuras. Então, galera, eu voltei. Vou explicar pra vocês que não teve Poké Aventuras. Não teve Poké Aventuras por causa... Por causa que eu tive que baixar o Pokémon certo, aquilo lá. Tava bugando, tava vindo o Bombassauro de... Olha, eu ganhei o meu primeiro Pokémon. Tava vindo o Bombassauro pra você capturar. Não, 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 o Bombassauro. Vai, 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 vai. Deixa eu ver... Quê? T... O... 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 Quietinha. Quietinha. mas eu já vou dar um pouco de experiência então eu vou lá KELTOBE BADOU então voar Vamos ver se funciona mesmo. Vamos ver se é ataque primeiro. Funcionou o chat. Funcionou. Aqui galera, funcionou o meu chat galera. Olha ali. Então galera, voltei e funcionou o chat. Olha aí, já está aprendendo um monte de coisa. O meu quentinho. Já aprendeu o Aver. Shit. Tá bom. Cara, vou dar um corte que eu não vou parar de upar. Então galera, eu voltei. E vai evoluir. Finalmente o meu quentinho vai evoluir. Deixa em like galera. Vai evoluir o meu quentinho. Mano, evoluiu mano. Aqui... Não evoluiu, não acredito. É 26 eu acho. Não, nem sei que eu vou que evoluiu. Aí, está evoluindo o meu quentinho. Galera, deixem um like. Olha aí, olha o quentinho aí. Olha o quentinho aí. No estilo de ninja. Quataaaau. Olha o quentinho aí. Olha o quentinho aí. Já tirei meu chat. E agora eu vou ver se funciona. Olha o quentinho. Vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona. Funcionou. Meu Deus. Funcionou. Olha o Raikosa aí no Rio Grande. Olha o Raikosa galera. Olha esse Raikosa. Meu Deus. Fugiu. Então galera. Eu vou pegar outro chat. E eu já volto. Já volto. Então galera. Eu voltei. Eu peguei outro chat aqui. De outro Pokémon lindário. E... Devote. Vou estar deixando o vídeo galera. Na descrição. Pra vocês aprenderem a fazer chats. Então aqui o chats. Daqui são chats. Esses daqui. Se vocês ativarem. É aquele lá que você ganha XP infinito. Esse daqui é o Master Code. Que funciona pra você caçar Pokémon. Que bom. Galera. Eu tenho chat da Master Ball. Só que é Master Ball para comprar. Então galera. Vou dar um corte quando chegar lá. Para comprar Master Ball. Eu já volto. Então galera. Eu voltei. Eu descobri que na cidade que eu tô. Ela... Ela não tem... Essa vila que eu tô. Ela não tem... É. Como que eu posso dizer? Não tem... Não tem... Pokébola liberada nela. Pra vender. Pra quem não sabe. Pokébola você vai achar na cidade. Na primeira cidade do jogo não vai ter. Vai passando um tempo. Até liberar as Pokébolas. Ou em outra cidade vai ter. Então deixa eu ir pra cá. Vou ter aqui na meio. Que a meia e eu converso com a meia. Deixa eu ativar meu chat. Chat list. Será que era porque... Deixa eu desativar Master Ball. E ativar Master Code. E ativar o do Deluxe. Pronto. Vou ensinar treinador. A meia vai perder. Ela vai perder tão fácil. Não Moodin Keep. Olha isso. Moodin Keep. Moodin Keep. É muito fraco. Só que vai matar por gente. Não foi muito efetivo. Por causa do nível. Olha galera. Eu vou ensinar como usar esse chat. Que chat list. Tá vendo esses números aqui? Tá vendo esses números aqui? É tudo chat. Esses chats aqui. Se você matar um Pokémon. Você ganha XP infinito. Então eu vou estar deixando o vídeo na descrição. Para vocês verem. O... 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 Como fazer a xixi. Daquilo é da Master Ball. Do Deluxe. Então. Ao invés de colocar Game Shark. Que em todo chat é Game Shark. Você coloca... Pod Breaker. Que é assim. Então galera. Eu voltei. Aqui ó. Gabriel está mais forte. Eu ganhei trazendo dinheiro aqui né. Aí nós vai lá para o Professor Birch. Para quem não assistiu. Pokémon. Pokémon. Normal. Pokémon branco e preto. É o Professor Carvalho. Só que quem assistiu Pokémon avançado. É Professor Birch. É tipo uma série de Pokémon. Tá deixando aí na descrição. Para vocês baixarem o jogo. E o emulador. Correr aqui. Lá na meio. E o emulador. Tá aqui. Vai. Olha. Eu recomendo vocês baixarem pelo 4 Charades. Porque é burro. Se vocês baixarem pelo site oficial do Pokémon Faridget. Então baixem pelo 4 Charades. Aí está o Professor Birch. E amei. Eu derrotei May mesmo. May mesmo. Só com o Chete. Acabei de ganhar o Pokédex. E automaticamente eu ganho minhas Pokébolas. Ganhou um Pokébolas. Ganhei minhas Pokébolas. Galera. Vou estar deixando o site na descrição. Para quem já sabeu o site. O... Quer dizer. Como fazer o Char... Chete. É só vocês olharem... O... 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 No site do Chete. Na descrição. Acho que pelo menos galera. Tá liberado... O... Pokébola. Galera, não tá dando nenhum bug Eu já comei Enquanto vocês usarem esses chatos aqui Não Que não tem nome Não parem muito pokémon Senão vai O máximo que você pode Até nível 100 Galera, eu vou dar um corte Porque eu vou pôr o speed E eu já volto Então galera, eu voltei Eu fiz speed aqui Tô correndo rapidinho Tô correndo rapidinho Tô correndo rapidinho Tô correndo rapidinho Correndo rapidinho Correndo rapidinho Correndo rapidinho Deu óculos Sai, 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 sai Deu óculos A gente captura depois Deu óculos Vou postar um vídeo De como fazer o Fiat Aqui, ativei speed Agora eu acho que tem as pokebolas Eu não sei E ativei Deixe-meible Deixe-merint E aí Volt É É É Então Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Galera, vou dar um corte. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Mano, você tá me deixando um puto, Salamence. Só um ataque em mim, eu mato Salamence. Vou gastar todas as minhas pokebolas. Ah, você tá me dando raiva, Salamence. Vamos lá. 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 Vamos lá.